da seleção. Tanto é uma coisa em formação e em desenvolvimento, que com as estreias do Abner e do Igor Jesus ontem, já titulares, nas primeiras convocações, a seleção chegou ao incrível número de 63 jogadores utilizados desde a Copa de 2022. Isso é uma loucura, porque a gente está falando de 20 jogos em dois anos, tem mais uma data FIFA agora ainda em 2024, de novembro, e o Brasil já utilizou 63 jogadores diferentes, convocou 72. Claro que isso passa pelo fato de termos tido três treinadores, o Ramon inicia com a ideia de ser um interino por mais tempo, naufraga a ideia, o Fernando Diniz vem naquela coisa bizonha de dividir tarefas, de ser técnico ao mesmo tempo do Fluminense e da seleção, até o Dorival. Então não existe nada próximo de uma unidade. Acho que o Brasil ontem deixou a sensação de que existe uma ideia muito clara, a ideia está clara, a gente vê o Brasil jogar e identifica imediatamente qual é a proposta do Dorival, que nem é uma proposta inédita para a seleção brasileira e muito menos no futebol mundial atual, que é você atacar com elementos posicionais, de um jogo posicional, saindo com três jogadores, tendo dois à frente, uma linha de cinco para atacar, usando um dos laterais, usando um ponta, dois jogadores bem abertos. A questão é, muita gente sabe o que fazer ou como fazer, o que fazer e que conceitos você tentar implementar num time para jogar um jogo mais atual, mais moderno. O como fazer é que é o problema. O que fazer? Eu vou espetar cinco jogadores, vou sair com três, vou tentar pressionar a saída do adversário, vou tentar ter mais posse de bola. Tá, mas como se chega à prática de um jogo como esse bem feita, bem executada? Aí é uma questão que a gente pode levantar uma série de obstáculos. O pouco tempo de treinamento, talvez uma carência mesmo de comissões técnicas, especialmente no Brasil, porque a gente vê vários times tentando jogar assim e não conseguindo jogar bem. E aí o problema não é do modelo, porque esse modelo é muito bem executado em outros lugares e em outras equipes. E o Dorival não tinha esse hábito nos seus times, nos seus trabalhos anteriores. A gente não via times do Dorival com elementos tão posicionais, uma rigidez tão grande de você basear o seu jogo nos pontas, em tentar criar situação para que os pontas tenham possibilidade de serem os jogadores mais perigosos do time. Abner pela esquerda, Savinho pela direita. Então, eu acho que está faltando mecanismos e movimentações para que o Brasil possa executar melhor esse tipo de jogo, que está cada vez mais consolidado como proposta, não como execução. E só para acrescentar uma coisa que eu acho muito interessante no debate sobre o centroavante. Nós estamos em outubro, há sete meses, um jogador ainda adolescente, de 17 anos, estreou contra a Inglaterra, fez gol. Depois, logo depois, fez gol contra a Espanha. Aí foi para o Real Madrid, já tinha sido campeão brasileiro, sendo destaque no Palmeiras. Foi para o Real Madrid. Está começando uma carreira, perdão, no Real Madrid. Já foi titular outro dia em jogo de Champions League. E a gente continua buscando uma solução para essa posição, que ele parecia ser a solução. O Brasil está sempre procurando soluções em nomes. O Ender, que por alguma razão não se tornou titular da seleção com a velocidade que se imaginava. Me parece que o Dorival identifica que, como um todo, ele precisa amadurecer ainda para poder chegar a essa condição. Ele entrou ontem, mas a gente está procurando. Ele não era a solução. O Igor Jesus é a solução. O João Pedro é a solução. A solução me parece que não vai ser um nome, e sim consolidar melhor uma maneira de jogar, de atacar, seja ela qual for. E parece a intenção do Dorival atacar desse jeito com cinco. E o Igor Jesus, individualmente, fez uma boa estreia, sem dúvida nenhuma. É, agora é uma seleção, e você lembrou bem, né, pontuou bem, Luzete, com muitos nomes diferentes. E a gente vê a cada convocação do Dorival como ele tenta fazer, de fato, essa renovação da seleção acontecer. Ele está tentando buscar novos nomes, buscando soluções em nomes, inclusive, como você bem pontuou, Luzete. Abner foi uma boa, acho que foi uma boa aposta do Dorival, entrou bem, fez uma boa partida, uma partida regular em desempenho, embora começou um pouquinho receoso, mas depois acabou sendo uma excelente opção de ataque ali da seleção brasileira. É um Dorival que está colocando em prática essa proposta de renovação da seleção e que era necessária. E a renovação, ela é custosa. Até desenvolver, até o time encontrar esse padrão tático, ela é custosa. Deixa eu fazer a comparação para você aí dos dois campinhos, né, o campinho que a seleção começou jogando e a seleção que terminou o jogo. Deixa eu pegar aqui, aqui começou o jogo. Deixa eu pegar na minha página, se eu não consigo ler no telão, aqui do lado, mas é que não consigo ler, meu querido diretor. Mas eu falo aqui, ó, o Ederson no gol, o Danilo na lateral direita, Marquinhos, Gabriel Margalhães na zaga e o Abner como lateral esquerdo. O Lucas Paquetá e o André, o André e o Lucas Paquetá, né, o André é o primeiro volante, o Lucas Paquetá é o oito da seleção, Savinho na ponta direita, o Rodrigo e o Rafinha, embora eu ache que o Rafinha estava mais centralizado que o Rodrigo. E Igor Jesus de centroavante, né, o Rodrigo ali era mais um ponto à esquerda, mas como o Abner subia bastante, acabava o Rodrigo também povoando um pouco meio campo, jogando solto, ele é muito bom nessa função. Igor Jesus é o nosso centroavante da seleção. E como a seleção terminou o jogo de ontem, o Ederson no gol, o Danilo lateral direito, Marquinhos e Gabriel Magalhães na zaga, o Martinelli, né, como um ala ali pelo lado esquerdo, já era uma saída de três aí bem, bem posta, bem mais clara do que na primeira proposta. Era uma seleção buscando aí a virada do jogo, né, ele estava empatado quando o Dorival fez essas mudanças. Meio campo com o Bruno Guimarães e Gerson, o André sentiu uma pancada, entrou o Bruno Guimarães e depois o Gerson entra também no lugar do Paquetá, que já tinha amarelo, se não estou enganado. Luiz Henrique com ponta direita, entrou no lugar do Savinho, o Rodrigo e o Rafinha, embora acho que eles estavam em posições trocadas, e o Henrique como referência. Dessas mudanças que o Dorival fez, bom, primeiro no início do jogo, né, o Brasil começa desatento, toma um gol, numa falha defensiva que eu achei grotesca, primeiro, existe uma falha de marcação em quem fez o cruzamento, que ficou livre de marcação para cruzar. Quem é responsável aí para acompanhar o lateral direito, que é ofensivo. Existe uma confusão ali de quem deveria acompanhar. E aí o cruzamento que vai no segundo, na segunda trave, no segundo pau, uma bola aberta, que não vem com a velocidade para pegar a defesa despreparada, mas aí existe o erro de marcação do Danilo e o Vargas abre o placar logo no início do jogo. E isso deixou a seleção bem nervosa naquele momento. Levou tempo para a seleção encaixar de novo. Eu acho que por um lado atrapalhou, para o outro lado ajudou. Atrapalhou porque, obviamente, o nervosismo era muito grande. Ajudou um pouco, porque, obviamente, ele ia recuar. E os grandes problemas da seleção brasileira, ultimamente, têm sido o contrário que atrapalha a saída da seleção. A gente está vendo que ele está confessando com os mudanças que ele fez no intervalo que ele tem problemas nas volantes. A Paquitá, que eu gosto muito, foi muito decepcionante ontem, cheio de erros. Então, ele troca os dois volantes no intervalo, sem melhorar muito, grande coisa. Criou muito pouco. Mas, pelo menos, não estava no sufoco. E várias vezes, algumas vezes, o Chile teve espaço para chutar de 25 metros e tal. Mas, o adversário... Bem, o grande triunfo do Brasil nessa data FIFA está jogando contra os dois piores times na tabela. O Chile, com muitos desfalques, era praticamente a defesa inteira reserva. A falta de lateral esquerdo custou o jogo para eles. Mas, com o Chile marcando tão cedo, tinha campo para o Brasil buscar soluções, espaço para tentar sair jogando. Porque, como eu falei, eu acho que os piores jogos têm sido contra os times que atrapalham essa saída. Porque essa zona aí, o central de campo, os volantes não estão rendendo muita coisa, não. Queria voltar um pouco ao debate. Porque o Lozete chamou a atenção, agora há pouco, né? Dos técnicos que vieram depois do Tite, né? Se diz que o Tite se desliga da seleção, e acha que a gente está vivendo esse momento na seleção? Acho não, tenho certeza. Por conta desse período no qual o Brasil ficou esperando por um treinador, que não aconteceu, a gente sabe toda essa história, não precisamos repetir aqui, né? Ficamos esperando um treinador que não aconteceu, algumas soluções paliativas, até chegar no Dorival e dizer, não, o Dorival vai ficar aqui e segue até a Copa do Mundo, né? Pensando que a gente vai estar na próxima Copa do Mundo, né? Imagina o perdendo ontem, o Brasil estaria em sétimo lugar. Se perdesse ontem, o programa ia ser outro aqui hoje, seria outra redação. Mas, eu que assisti a ótima coletiva do Dorival, eu selecionei algumas frases que ele falou, provavelmente a gente vai ver daqui a pouco aqui, os trechos da coletiva que está aqui no nosso roteiro, né? Por exemplo, o Dorival disse, uma renovação não é simples, as oscilações acontecem e vão continuar acontecendo. Ele estava muito sereno, né? O Dorival é um treinador sereno nas suas coletivas, muito comedido, muito articulado, né? Explica muito bem o que está acontecendo. E ele falou uma frase que é a cara do Brasil, né? A gente quer ter sucesso antes do trabalho. Ele disse isso ontem, já disse isso várias vezes, né? E, por fim, ele disse, que é o que estamos debatendo aqui, quando assumi a seleção, falava-se muito em renovação. Ele disse isso. E, de fato, a gente falou no começo do programa, até falei, citei a Inglaterra como uma coisa próxima, né, Jéssica? Que essa renovação com jogadores que têm menos rodagem, né, menos taxímetro rodado, demora para isso acontecer. Esse resultado não vem logo assim. E acho que esse atraso da atual gestão da CBF em definir um treinador, em fechar essa questão, acarretou nisso. O Brasil hoje poderia estar em sétimo, né? Como você falou, se perdesse do Chile. Imagine se a Venezuela vencesse a Argentina. Isso quase aconteceu. Quase aconteceu. Quase aconteceu, né? Não venceu porque aquele campo não oferecia condições de jogo. Um campo encharcado, foi um jogo horroroso, que aconteceram alguns momentos, lances de gol, mas foi um jogo horroroso. A bola parava na poça, não tinha jogada. A bola não rolava, né? Para um time técnico como a Argentina, isso foi péssimo. Foi bom para a Venezuela, porque matou a principal característica da Argentina, que é o toque de bola. Mas, enfim, voltando para o Brasil. Então, acho que, de fato, essa vitória, ela dá um alívio para todos nós, para a seleção. Mas, basicamente, eu entendo essa frase do Orival, a gente sempre cai nela. Sempre quando a seleção vai mal, ou alguns clubes no Brasil vão mal, a gente fala, ó, os números do jogo a gente está vendo ali, né? É, e que mostra uma seleção que não foi tão superior assim durante o jogo, né? Embora o Chile ficou postado defensivamente, mas o Brasil... Mas tivemos bons momentos, né? Tivemos bons momentos. Eu prefiro ver, desculpe, vou passar fora. Diga, diga. Eu prefiro ver, Jéssica, o copo meio cheio. Porque, assim, o Brasil teve algumas coisas... O Lozete pode também entrar nesse debate, por favor, aqui. Já falamos do Igor Jesus, que foi bem na partida. Savinho foi bem também. O primeiro gol sai dos pés dele, um cruzamento, uma boa jogada, sai dos pés dele. E o segundo gol, que eu achei que é uma boa solução para essas equipes que o Chile, no segundo tempo, adiantou as linhas. O Brasil não conseguia sair jogando, né? A gente lembra disso. Tava uma dificuldade de sair jogando com a bola. O segundo gol acontece no lançamento do Ederson, né? É, fundamental isso aí. Ele faz muito isso no City, né? Fundamental. Ligação direta para o Martinelli, que havia sido substituído. Tirou um lateral para colocar um A no ponto esquerdo. O Martinelli pega a bola, acha o Bruno, e o Bruno acha o Luiz Henrique e faz uma jogada ótima. Essa jogada, essa jogada, isso é uma opção para o Brasil, né? Para transpassar, para perfurar seleções como o Chile, que colocam uma defesa como colocou ontem. Era uma linha de quatro e uma linha de cinco. Extraordinário, com o lateral desistido de jogada. Ninguém está lá para fechar. Acho que ele estava cansado já. Eu acho que foi cansado. Não, ele foi substituído. Também, também, também. Ele tinha acabado de entrar. Ah, é? Sim, sim, sim. Não tem isso como desculpa. Então, não tem desculpa nenhuma, porque o Luiz Henrique vai com muita liberdade. O Doutor Ival funcionou, o Martinelli funcionou, o Luiz Henrique funcionou, e outra também. O meio de campo do Brasil, no primeiro tempo, eu anotei aqui, né? O Lucas Paquetá levou um cartão amarelo aos 2 minutos e 45 de partida. Então, ele era um cara que já não poderia dar combate, né? Esse gol, como você falou, Jéssica, ele desestabilizou a seleção brasileira. Não está no roteiro levar um gol a 1 minuto e 14, principalmente esse gol esquisito que levamos, né? O Ederson poderia ter defendido essa bola, acho que estava mal posicionado ali, né? Também, é verdade. Estava muito mais para o lado direito da trave do que o lado esquerdo, a bola encobriu ele, né? A seleção demorou um tempo, mas o meio de campo, assim, acho que ele foi diretamente afetado por esse gol do Chile. Tanto o André como o Lucas Paquetá não renderam o que poderiam render. E acho que o Dorival acertou em substituir no intervalo, né? Ele troca, coloca o Bruno e coloca o Gerson. Aí vai entrar, né, Jéssica, muito da questão da execução desse modelo de jogo, né? Porque eu também acho que os volantes não tiveram o melhor dos desempenhos, mas a gente tem que analisar o quanto os jogadores que estavam à frente deles colaboraram no sentido de se apresentar como opção dentro dessa ideia de atacar de forma posicional. O Rodrigo e o Rafinha, eles eram meias mais por dentro, né? Tendo o Abner e o Savinho ocupando os lados. O Rodrigo e o Rafinha tinham que fechar para tentar auxiliar o Igor Jesus para jogar um pouco por trás dele ou em volta dele, mas também com a função de se aproximar dos volantes, né? Porque o jogo posicional não é uma coisa engessada. Ele precisa ter dentro dos seus espaços, dentro dos seus setores, alguma movimentação para que você possa construir, para que você possa criar. Então, acho que os volantes tiveram problemas, mas eles ficaram muito isolados. A frente de uma linha de três, que pouco andou com a bola, que pouco se aproximou do resto do time, até talvez receosa de um contra-ataque por todo o momento que o Brasil vive, pela pressão de ter que vencer, de ter tomado um gol logo no comecinho. E longe também dos cinco da frente, principalmente desses dois jogadores que tinham a função de ajudar na construir por dentro. Então, acho que tem muito problema coletivo refletindo em atuações individuais abaixo da média. E no lance do gol que o Brasil sofreu, primeiro eu concordo com o Tim, o gol que o Brasil fez no final é um gol que quase não acontece em jogos de alto nível, né? Porque a forma como o Chile não se defende é chocante. Mas a forma como o Brasil não se defende também no primeiro gol é muito estranha para um primeiro lance de jogo, né? A liberdade do jogador que faz o cruzamento, até a gente pode debater mais mérito da movimentação chilena, usando um jogador por dentro, prendendo o Abner ali, e aí acho que o Rodrigo não entendeu desde o início da jogada qual movimentação ele tinha que fazer, onde ele tinha que estar. Lembrando que quando ele joga pela seleção, normalmente ele tinha jogado por dentro e agora ele foi colocado, pelo menos na fase defensiva, né? Para ser um jogador de uma segunda linha ali pelo lado esquerdo. E a gente está falando de um momento defensivo do Brasil, que é o gol do Chile. Mas a não reação do Danilo, a demora de percepção do Danilo e o posicionamento e a reação do Ederson no cabeceio de um jogador baixo, que praticamente nem saiu do chão, acho que ele nem chega a saltar para fazer o gol. São dois gols que em jogos desse nível a gente não vê acontecer, né? Tanto o do Vargas como o do Luiz Henrique no final. E nas substituições, eu acho que o Bruno Guimarães essencialmente melhorou a distribuição de jogo. Eu gostei da atuação dele, ele foi titular em 16 dos 20 jogos que o Brasil fez depois da Copa de 22. Ontem ele foi para o banco, parece ser uma perda de espaço diante da necessidade do Dorival de ter mais jogadores nessa linha de frente, mas ele me parece que rende melhor jogando dessa forma, né? Com dois volantes, um do lado do outro, ele sendo um deles, ele distribui muito bem o jogo. Já não é tanto a característica do Gerson. Me permita discordar levemente, Lozete e Tim, porque eu acho que o passe do Ederson foi excelente. Ele é um grande passador, ele faz isso no City com muita frequência, ele é incentivado a fazer isso. E esse passe de goleiro para algum jogador que está depois da linha, no meio de campo, ele desestabiliza o time. Ele quebrou o Chile em dois times como o último minuto de jogo de casados contra solteiros, quando todo mundo está morto. Mas também, você acabou de dizer aqui, o Chile cansou no final, né? Cansou de se defender, se defendeu muito, o Brasil teve alguns momentos no primeiro tempo e no segundo tempo que o passe de bola chegou a 70, 75%. Então, acho que depois desse passe, a gente ficava pensando ali, durante a transmissão, né? Eu lembro que o Paulo Lunes falou uma coisa muito interessante ontem, assim, a gente ansioso pelo segundo gol que nos daria esse oxigênio, né? Esse alívio que a gente está tendo agora aqui, o Paulo Lunes disse, olha, a bola não está chegando redonda na frente. Ninguém está recebendo a bola em condição de sequer articular alguma jogada. A bola sempre chega na fogueira. Isso foi o problema de... o Luzete estava falando de Hendrik. Ele só pegou a bola na fogueira. No jogo contra o Paraguai, no último jogo contra o Paraguai, quando ele inicia... Que tem uma excelente defesa, né? Sim. Segurou o Equador ontem. Quando ele foi titular contra o Paraguai, a bola nunca chegou. Nunca chegou. Nunca chega redonda. Mas ontem, a bola chegou duas vezes e ele perdeu. E uma delas, ele estava no meio campo, ele perde uma bola ali de domínio infácil. Perigosíssimo. E foi perigosíssimo. Resultou num ataque do Chile. Mas eu acho que esses erros de domínio e erro no passe que aconteceu, especialmente no primeiro tempo, é fruto de uma equipe que está receosa. Está verde, ela não está ainda confiante. Porque a gente está falando de jogadores que têm muita qualidade técnica. Então, obviamente, eles sabem dar um passe com qualidade. A gente não está falando de jogadores limitados. Mas quando o passe sai do pé do Paquetá e ele sai quadrado, é porque o jogador não está estável. Não está legal. Quando sai do André e não sai redondinho... No caso de Paquetá, tem vários motivos por isso, né? Além da situação do time, tem a situação pessoal dele. Focando na seleção, acho que é o nível de pressão que esse time está sentindo para dar um resultado. E encarou um Chile nos primeiros minutos que foi para cima. Um Chile que tentou complicar a saída de bola do Brasil, como o Tim falou. Que eu também vejo como a maior dificuldade da seleção brasileira é sair de uma pressão alta. E foi o que aconteceu nos primeiros minutos de jogo. Vamos ouvir o que o Dori...